Hoje é dia de acampamento. Finalmente vou ver as estrelinhas cadentes. Vai ser super legal, José. E essa chuva de estrelinhas cadentes só acontece uma vez a cada mil anos. Mil anos? Então não posso perder a chuva de estrelinhas por nada nesse mundo. Olha só o que eu trouxe pra gente. Uau, que legal! E olha só o que eu trouxe pra gente. Tcharam! Uau! Vou deixar ela bem aqui. E agora é só esperar pra ver a chuva de estrelinhas no céu. Ah não! Só tem nuvem no céu. Não dá pra ver nada. Não se preocupa, José. Vamos pro outro lado. Ali não tem nuvem. Oba! Agora sim! Uau! Que lindo! Já estou vendo! Chuva de estrelinhas! Eu não tô vendo nada. Onde? Ali! Ih, José. Isso não é chuva de estrelinhas. É só um montão de vagalumes. Ah não! Vamos pra lá. Tá bom. Corre então. Não quero ter que esperar mil anos pra ver uma chuva de estrelinhas. Aqui está ótimo. Olha só. Tudo perfeito. Já vou até acender nossa fogueira. Que barulho foi esse? Será que é um urso? Não! É minha barriga. Vamos fazer machimelo pra acabar com a fome? Vou pegar na barraca. Machimelozinhos! Cadê vocês? Ah, olha só. A chuva de estrelinhas cadentes que só acontece a cada mil anos. A chuva de estrelinhas cadentes? José! José! Corre! Corre! Começou! O quê? A chuva de estrelinhas cadentes? Ah! Ah! Ah não! Tá acabando! Faz um pedido, José! O que você pediu? Tcharam!